Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas de alguns alimentos que podem auxiliar você a mudar a sua situação emocional. Alimentos que trazem felicidade. Vem comigo! E aí meus irmãos, tudo na paz? Hoje eu trago um programa para vocês que é uma dica que eu acho bacana compartilhar aqui com vocês, porque na maioria dos meus atendimentos eu tenho observado muito isso. Eu tenho observado essa questão das mudanças emocionais, de como hoje está tão fácil ficar triste, está tão fácil começar um processo de depressão. Então, além do processo espiritualista que nós podemos praticar, o hábito da oração, a nossa fé independente de qual ela seja, eu acredito que nós podemos utilizar daquilo que Deus nos deu. Para alimentarmos a nossa matéria de forma saudável e que esse alimento, ao ser ingerido, ele possa estar vindo a auxiliar você a combater uma situação emocional negativa. Vamos começar esse... Ah, antes de eu começar, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, tá bom? Se você gosta daquilo que é feito aqui, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Eu recebi a orientação de deixar sempre a mostra, então eu coloquei aqui embaixo. Eu recebi uma orientação de uma pessoa que entende muito mais de YouTube do que eu, então eu segui a orientação e colocando vocês aqui para vocês não esquecerem. Vamos lá. Vamos entender que alguns alimentos, principalmente esses que eu vou falar para vocês, eles são responsáveis por auxiliar o nosso corpo a criar neurotransmissores. Neurotransmissores, posso dizer, que são hormônios que auxiliam na nossa desenvoltura, principalmente na nossa situação emocional. Vamos lá. O primeiro deles é a dopamina. A dopamina, ela regulariza todos aqueles processos que nós temos de... Vamos usar a palavra gana? Não, não vamos usar a palavra gana. Vamos usar motivação. Eu preciso estar motivado para fazer alguma coisa, superar uma determinada situação. Então, a dopamina é o hormônio que é principal, é um dos principais para auxiliar nesse processo de busca, motivação, conquista. Neurotransmissor número 1, dopamina. Neurotransmissor número 2, serotonina. Serotonina também é o hormônio, o neurotransmissor... Neurotransmissor, deixa eu ter que forçar para lembrar, para não enrolar um com o outro, explica isso. É o responsável por auxiliar no bem-estar, na sensação de prazer e de bem-estar. O processo de você ter esse hormônio diminuído no seu corpo, auxilia em processos de tristeza, em processos de início ou até mesmo uma real depressão. Esse foi o neurotransmissor número 2. Neurotransmissor número 3, endorfina. A endorfina é liberada pelo corpo para reagir principalmente a situações onde nós estamos estressados e também a momentos de dor. Tipo, aconteceu, eu caí, eu me machuquei. Ela libera, é como se fosse um analgésico natural. Bom, a função da endorfina é auxiliar você a superar alguma coisa física que aconteceu com você. Vamos colocar dessa forma. Esse foi o neurotransmissor número 3. Neurotransmissor número 4. A ocitocina é responsável pela sensação de confiança, auxiliando na criação principalmente das questões amorosas. Ou seja, a partir do momento que você tem dificuldades amorosas, muitas das vezes você já atribui isso diretamente a uma questão espiritual, mas pode ser também uma questão comportamental, e essa questão comportamental é gerada principalmente pelo seu estado emocional. Então, fica essa dica de entendimento. Quando nós temos uma dificuldade emocional, nós podemos estar com falta desse neurotransmissor. Perdão, isso é um assunto que é técnico. E muitas das vezes eu utilizo essas ferramentas, principalmente o mel, que eu vou falar para vocês, seja num trabalho ou seja numa mesa radiônica, que é para trazer a energia do mel ou de outro alimento na vida de alguém. Entendam como isso é benéfico. Por quê? Seja qual for o trabalho, qual for os elementos, os alimentos que estejam utilizando num trabalho, seja para qualquer entidade, essa energia é dada para você. Então, é trabalhada a energia do duplo etérico, é trabalhada a energia física dos elementos, é trabalhada a sua fé, é trabalhada a energia da entidade, fora, quando nós trabalhamos a energia dos elementos, todo o benefício daquele alimento está sendo enviado para você também. Muitas das vezes, de uma forma controlada por uma entidade, que muitas das vezes você não tem o entendimento todo de bem que aquilo está sendo feito. Mas, tirando esse pequeno entendimento, nós, conscientemente, podemos estar vindo a utilizar esses alimentos, esses alimentos e tantos outros, que nós podemos estar vindo a utilizar para melhorar uma situação a partir do momento que percebemos ela. Bom, eu vou dar algumas dicas para vocês aqui, eu separei dez, mas, uma dica para vocês, vocês podem entrar no Google depois e pesquisar qual alimento gera dopamina, qual alimento gera a endorfina, e vocês podem ver qual deles já está na sua alimentação, e quando você for consumi-lo, ele se potencializa, porque você sabe, a sua mente já trabalha com um determinado fim, isso já potencializa a energia daquilo que você está consumindo, de forma produtiva e saudável. Lembrando, ciência e magia se unem. A partir do momento que eu tenho um conhecimento científico, onde eu sei que eu comendo alguma coisa vai fazer bem, vai me gerar um neurotransmissor, e eu tenho essa consciência disso que eu estou fazendo isso para um bem maior para mim, automaticamente eu trabalho duas energias. Trabalho a minha energia mental, junto com a energia que está sendo trabalhada naquele alimento dentro do seu organismo. Beleza, gente? Vamos lá. Eu separei aqui. Cadê minha cola? Vamos lá. Primeiro alimento que auxilia muito. Aveia. Segundo alimento. Laranja. Pimenta. Peixes e frutos do mar em geral. O mel. Alimentos ricos em minerais como as nozes, as castanhas, as amêndoas. São muito bons e auxiliam muito na questão principalmente de combate e redução do estresse. Vegetais com folhas escuras. Por exemplo, o espinafre. A couve. Principalmente, que são fontes de ácido fólico. O brócolis e a rúcula. Eu já li mais de dez exemplos, mas não tem problema. Eu tinha separado aqui, eu separei os que eu queria passar mais para você. Sem falar que também os peixes e os frutos do mar auxiliam numa questão quanto ao ômega 3 e ao B12. entende como você tendo o conhecimento, tendo o conhecimento da função, aplicando o conhecimento da função de forma simples, que é o consumo, de algo que já está simples na tua alimentação, tomado a tua energia mental do vou comer isto porque eu gosto e porque vai me auxiliar a superar tal fato, tal problema, tal situação emocional. Isso já é um processo de autocura. Onde você pode potencializar isso quando você estiver trabalhando tudo isso junto à sua espiritualidade, independente de qual seja. Videozinho rápido, meus irmãos, trazendo uma compreensão de algo que é muito simples e que está ao alcance de todos. Meus irmãos e irmãs, muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Fiquem na paz e não esqueçam do like. Fiquem na paz e não esqueçam do like.